Combate a lavagem de dinheiro, mais um laboratório vai ajudar a investigar casos de corrupção. Ao todo, são 25 em funcionamento em todo o país. Municípios que não prestaram contas dos recursos recebidos pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, ainda podem regularizar a situação. E veja também, no terceiro dia de inscrições, SISUTEC já registra mais de 234 mil inscritos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Programa que incentiva ações culturais dentro de comunidades, passa a ser política de Estado permanente. Expansão da internet 4G no Brasil deve permitir a cobertura de grandes distâncias a um custo menor. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Terminam na próxima sexta-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Já são mais de 234 mil candidatos inscritos no sistema que oferece cursos técnicos em todo o país. Nesta segunda edição do SISUTEC, a oferta é de mais de 289 mil vagas, distribuídas em 466 municípios. A inscrição deve ser feita pela internet, no site do SISUTEC. E o candidato pode fazer até duas opções de curso. Para participar, os candidatos devem ter feito o Enem de 2013 e não ter zerado a redação. A relação dos aprovados na primeira chamada será divulgada no dia 29 de julho. Seis novos cursos de medicina foram autorizados pelo Ministério da Educação. Dois deles vão ser abertos no estado do Rio Grande do Sul, outros dois em São Paulo, um na Paraíba e um em Alagoas. Juntos vão somar 498 novas vagas. A meta do governo federal é criar mais de 11 mil novas vagas em cursos de medicina até 2017. Foi assinado nesta quarta-feira um acordo para a instalação de mais um laboratório da Rede Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Ao todo, são 43 unidades previstas em todo o país e 25 já estão em funcionamento. O tráfico de drogas e o de pessoas, além da corrupção e do desvio de dinheiro público, levam a outros tipos de crime, como o de lavagem de dinheiro, segundo o Ministério da Justiça. Hoje, são cerca de 200 milhões de dólares bloqueados no exterior, com a suspeita de serem oriundos de atividades ilícitas. A Rede Nacional de Tecnologia de Laboratórios contra a Lavagem de Dinheiro, que teve mais uma unidade anunciada hoje, surgiu justamente para facilitar a investigação desse crime. A Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro já recuperou 38 milhões de reais, resultado da investigação de 25 laboratórios que já estão em funcionamento em todo o país. Os laboratórios estão instalados nos estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Acre, Amazonas, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, além do Distrito Federal. A investigação envolve os poderes executivo, legislativo e judiciário. Para o ministro da Justiça, a Rede, que é formada por programas de computadores, os chamados softwares, é uma forma de garantir mais agilidade na investigação. A ideia é que o Ministério Público, que as autoridades que investigam o crime no Brasil, em todas as perspectivas que têm uma conexão com a Lavagem de Dinheiro, possam dispor deste software, que efetivamente dá grande agilidade e grande precisão nas investigações. A arrecadação de impostos federais no mês de junho ultrapassou R$ 91 bilhões, um aumento de 0,13% em relação ao ano anterior. De janeiro a junho, o valor arrecadado chegou a R$ 578 milhões, número maior se comparado ao mesmo período de 2013. Com o resultado de junho, a arrecadação bateu recorde histórico para um primeiro semestre. Uma ferramenta na internet reúne iniciativas de educação ambiental. É a plataforma Educares. Os interessados podem participar e cadastrar ações ligadas ao meio ambiente até o próximo dia 16. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A ideia é reunir nessa plataforma práticas bem-sucedidas de educação ambiental que já são aplicadas em instituições públicas, no setor privado ou em organizações da sociedade civil. O objetivo é criar uma base de dados com iniciativas que já existem para difundir esse tipo de prática. Quem vai explicar isso melhor para a gente é o diretor Nilo Diniz, do Ministério do Meio Ambiente. Diretor, essas ações de educação ambiental e comunicação também envolvem que tipo de práticas? Boa noite. Olha, João, são práticas das mais variadas, que envolvem desde atividades nas escolas com professores e alunos, iniciativas de cooperativas, de catadores de material reciclado em todo o país, de prefeituras, de governos estaduais, de empresas inclusive, organizações não governamentais. É muito variado. A sociedade tem buscado soluções as mais diversas. Então, essa plataforma, ela está buscando, e esse edital que foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, está buscando reunir, conhecer essas experiências, chancelar essas experiências e difundi-las no país. A ideia, então, é justamente uma troca de experiências, né, para que já tenham um resultado comprovado, é isso? Exatamente, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela na lei, inclusive, estabeleceu que a educação ambiental é um instrumento fundamental para que tenha sucesso esse propósito do governo, da sociedade, de mudar uma cultura em relação à destinação dos resíduos, né. Inclusive, a lei, por exemplo, não fala de lixo, né. Lixo é uma palavra já proscrita pela lei. Hoje é resíduo e rejeito, né, porque a gente tem que aproveitar todo esse material. Para mudar isso, é importante conhecer o que já se faz na sociedade para que a gente tenha uma política pública sintonizada com as soluções que a população vem encontrando. E as empresas, como é que, empresas ou instituições da sociedade civil, órgãos públicos, como que é, o que elas têm em troca? Olha, na verdade, a iniciativa é de uma, vamos dizer, de uma ação cidadana, né, então todos se beneficiam com a difusão dessas experiências de educação ambiental e de comunicação social, que reforçam essa mudança importante, implantando coleta seletiva, implantando a logística reversa, né, as empresas preocupadas com o retorno dos resíduos da sua produção, né, o comércio ajudando, as prefeituras, tudo isso concorre favoravelmente e beneficia a todos, empresas, prefeituras e a sociedade de uma forma geral. O Ministério vai conhecer essas experiências, comprovando a eficiência delas, a eficiência prática, então o Ministério passa a chancelar e difundir essas experiências em todo o país e inclusive no futuro internacionalmente também, né, porque nós vamos também, a plataforma Educares, ela permite também inserção de experiências de fora do país também, que a gente sabe que existem muitas, né, então o propósito é esse, é na verdade um benefício para toda a sociedade. Obrigado, diretor, pelas informações e as instituições que quiserem participar, tem até o dia 16 de agosto para cadastrar iniciativas pelo site da plataforma, o endereço eletrônico é educares.mma.gov.br. Renata? Obrigada, João Pedro, pelas informações. Bom, e uma correção, a arrecadação de impostos federais no mês de junho ultrapassou 91 milhões de reais e não 91 bilhões de reais, como tínhamos informado agora há pouco. Uma publicação lançada hoje traz dados sobre os serviços de tombamento e identificação de bens culturais realizados no país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A ideia é que o documento seja atualizado a cada dois anos. Mais de 100 cidades brasileiras são tombadas como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São mais de 45 mil imóveis em todo o país. Há mais de 70 anos, o IFAM é o órgão que atua na preservação desse patrimônio. Para garantir que o cidadão saiba como funciona o trabalho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi lançada nesta quarta-feira a primeira carta de serviços ao cidadão. A publicação traz dados sobre o trabalho de tombamento e identificação de bens culturais realizados no país pelo IFAM. Orienta, por exemplo, como um proprietário de um imóvel localizado em área tombada deve proceder caso desejar realizar uma obra. Outro aspecto muito frequente são os licenciamentos que passam pelo IFAM em cooperação com o IBAMA e outras entidades ambientais no nível dos estados para o licenciamento de grandes intervenções de infraestrutura. Da mesma forma, o IFAM autoriza, por exemplo, a saída de obras de arte do país, porque obras de arte até o período monárquico são protegidas, ou seja, elas podem sair apenas para exportação temporária e elas têm que retornar. Ou seja, é uma gama muito grande de serviços que implica no cotidiano de muitos cidadãos. Então, portanto, há necessidade de explicitar esses serviços. A carta de serviço ao cidadão faz parte da política de acesso à informação e de transparência dos dados da administração pública. Há uma nova forma de convivência entre o cidadão e o Estado. O cidadão tem direito a ter acesso às informações agora como regra. A regra é o direito ao acesso. Tudo que for sigiloso é uma exceção. Nesse contexto, a carta de serviços é muito importante porque ela mostra para o cidadão o que está disponível para ele naquele órgão. A publicação pode ser acessada na internet e também vai ser distribuída nas superintendências e escritórios do IFAM, em todo o país. Mais de 220 mil pessoas já participam da política de incentivo ao acesso à cultura, o Vale Cultura. Por meio de um cartão, o trabalhador recebe dinheiro para comprar livros, CDs ou mesmo ir a espetáculos de teatro, dança. E até realizar sonhos antigos, como o do Willy, que você acompanha na reportagem. Bancário por profissão, músico autodidata por vocação. O William Cran de Oliveira, de 34 anos, está aproveitando um benefício que recebe no emprego para investir no desenvolvimento desse talento. O banco onde ele trabalha aderiu à política de incentivo ao acesso à cultura, o Vale Cultura, há seis meses. Desde então, o Willy vem guardando os 50 reais mensais para comprar um violino. Vou guardar então, vou esperar um ano mais ou menos, que vai finalizar o meu projeto, e compro um violino para poder aprender. Então, ele ajudou nesse sentido. Ele viabilizou, como eu teria que esperar, ele me viabilizou a comprar o violino dessa forma. Em um ano, ele calcula que poderá realizar o desejo. O próximo plano, pagar com benefício uma aula para aprender a tocar o instrumento. O importante, segundo o bancário, é que o dinheiro só pode ser gasto com cultura. Eu acho que vale muito mais pelo ganho cultural, pela educação cultural, do que pelo ganho financeiro em si. Assim como o violino, uma variedade grande de produtos pode ser comprada com Vale Cultura. O preferido da lista, segundo o Ministério da Cultura, ainda é o livro. Ele responde por 80% dos mais de 20 milhões de reais movimentados até agora pela política. Em segundo lugar, o cinema fica com cerca de 15% do total. Os instrumentos musicais são o terceiro segmento mais popular. O Vale pode pagar ainda CDs, DVDs, ingressos para shows, teatro, feiras culturais, revistas ou jornais. São beneficiados, principalmente, os profissionais que ganham até cinco salários mínimos. Para essa faixa salarial, a contrapartida do trabalhador vai de um a cinco reais. Remunerações acima dessa quantia recebem um desconto que varia de 20% a 90% do valor do Vale Cultura. Mais de 220 mil pessoas já recebem o benefício. De acordo com o Ministério da Cultura, o trabalhador interessado precisa verificar se o empregador já fez a adesão. Após a empresa fazer a adesão, o empregado também tem que, junto ao seu RH, ao seu setor de pessoal, fazer a adesão ao programa. Porque, sem dúvida alguma, a cultura é uma fase essencial, é uma parte fundamental da vida de todo trabalhador. Tanto para as empresas que gostariam de oferecer o benefício aos empregados, como para as que pretendem aceitar o Vale Cultura como forma de pagamento, o caminho é o mesmo. Basta acessar o site vale.cultura.gov.br Movimentos indígenas, grupos de artes cênicas, artesanato, cinema, dança, música, literatura e artesanato que divulgam ações socioculturais nas comunidades. Esses são os pontos de cultura, que desenvolvem ações culturais nas localidades. Agora, os 4 mil pontos espalhados por todo o Brasil deixam de fazer parte de um programa e passam a ser uma política de Estado permanente, garantida por lei. Brincadeiras, livros, rodas de leitura. Todo mundo prestando muita atenção. O povo acabou e continuou o seu caminho. O povo ainda no dia, em Rodorão, ria, ria, ria. A gente escreve os livros, desenha. Sim, é bom. É legal fazer livros com os amigos. Esse é um ponto de cultura onde os educadores exploram a criatividade para estimular o desenvolvimento das crianças da comunidade. Nesse ponto de cultura, no Distrito Federal, cerca de 100 crianças participam de atividades lúdicas e culturais em dois turnos. Um dos focos aqui é a leitura e criação de histórias infantis, que inclusive deram origem a esse livro que foi publicado. Hoje, existem pouco mais de 4 mil pontos de cultura no país. A importância de desenvolver a criatividade, desenvolver a autoestima, sabendo que eles têm a capacidade de escrever suas próprias histórias e desenvolver a imaginação. Pontos de cultura já existem, como um programa, para diversos públicos e em várias áreas. Agora, são instrumentos da Política Nacional de Cultura Viva, sancionada pelo governo federal nesta quarta-feira. Com a mudança, tanto entidades e grupos que já foram reconhecidos em algum momento como pontos de cultura, quanto aquelas que nunca participaram da iniciativa, terão de fazer parte de um cadastro nacional, que deve entrar em funcionamento no ano que vem. Com esse cadastro, os grupos vão poder acessar recursos por meio de editais públicos. A ideia é fortalecer atividades culturais, especialmente em comunidades de baixa renda. No caso desse ponto de cultura, a iniciativa faz a diferença. A partir do advento do ponto de cultura no nosso projeto, a gente conseguiu focar um pouco mais uma das nossas vertentes de trabalho, que é a expressão, a criança como ator, como produtor de algo, como aquele que se expressa e não só aquele que consome alguma coisa. Então, as crianças deixaram de apenas ler livros, que é um exercício que a gente faz sempre com eles, para poder escrever suas próprias histórias. Temas ligados à população negra estiveram em debate em Brasília. Vamos saber os detalhes com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Foram dois dias de encontro. Eu estou aqui na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e converso agora com o secretário-executivo Giovanni Harvey. Boa noite. Quais foram os temas discutidos nesse encontro? Vários temas foram discutidos e a ênfase foi dada à saúde e à educação. Na saúde, se enfatizou a política de atenção às pessoas com doença falciforme e, em relação à educação, a implementação da lei das cotas no acesso ao ensino superior. E saiu alguma definição da reunião, alguma nova política pública, algum novo programa? Bom, existe no campo da saúde um conjunto de políticas sendo implementadas. Existe a política de acesso ao ensino superior, as cotas no acesso superior, existe a política de acesso à pós-graduação, um programa na CAPES de estímulo à mobilidade de estudantes e professores para universidades africanas. O ministro da Educação ontem mesmo recebeu uma comissão de conselheiros do CNP e, no campo da saúde, a ênfase foi dada ao debate sobre a utilização do transplante medula óssea para tratamento das pessoas com doença falciforme. E todo esse debate é feito pelo Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Explica para a gente um pouquinho do trabalho do Conselho. O Conselho existe desde 2003. Esse Conselho já realizou 46 reuniões, ele se reúne bimestralmente e ele tem como objetivo exercer o controle social sobre a política de promoção da igualdade racial. Nós sabemos que a sociedade civil deve acompanhar a implementação das políticas com o objetivo de oferecer críticas, sugestões para aperfeiçoar a política de promoção da igualdade racial. Muito obrigada, secretário. O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial foi criado em 2003 e se reúne a cada dois meses para discutir os temas. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Boa noite. 28 milhões de reais foram liberados para procedimentos de alta complexidade na área de saúde em 53 cidades de 17 estados. O dinheiro deverá ser usado para financiamento de hospitais de pequeno porte, centros de especialidades odontológicas, laboratórios de prótese dentária, serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e também para quimioterapia. O objetivo é ampliar o atendimento na rede pública e conveniada ao Sistema Único de Saúde. Estados e municípios que ainda não prestaram contas dos recursos recebidos pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar ainda podem regularizar a situação. O prazo para o repasse das informações terminou no dia 30 de junho, mas ainda há municípios e uma Secretaria de Educação que não fizeram as apresentações. Todo o processo deve ser feito pela internet na página do FNDE. Quem não fizer a prestação pode ter suspenso o repasse. O Programa de Apoio ao Transporte Escolar transfere recursos para custear despesas com reforma, seguro e manutenção do transporte escolar nas redes de ensino público estadual e municipal. Iniciativas ligadas à promoção e defesa dos direitos humanos podem ser premiadas. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Renata, essa é a vigésima edição do prêmio e é a maior condecoração do governo brasileiro para as pessoas que desenvolvem trabalhos humanitários. A gente conversa agora com Salete Moreira, da Secretaria de Direitos Humanos. Boa noite, coordenadora. Como que essa premiação é realizada e quem pode se inscrever? Boa noite. O Prêmio Direitos Humanos Nacional é uma concordação do governo federal de reconhecimento à sociedade civil e a uma pessoa física, por exemplo, que tenha prática em direitos humanos, que tenha ações em direitos humanos. A vigésima edição do prêmio vai ser traduzida em 21 categorias. Essas categorias fazem o reconhecimento de todas as temáticas de direitos humanos, que vão reconhecimento de igualdade de gênero, diversidade religiosa, educação em direitos humanos. Quer dizer, o prêmio se traduz para a sociedade no reconhecimento de um processo educativo em direitos humanos. Esse ano tem alguma novidade? Sim. Esse ano a Secretaria de Direitos Humanos incluiu nessa edição, na vigésima edição, uma categoria que chama-se Selo Nacional, que reconhece aquelas instituições ou governos que trabalham com acessibilidade, ou seja, aquela instituição que promove de uma forma adequada o acesso a todas as pessoas, a todos os cidadãos brasileiros. Qual que é a premiação? A premiação, ela se traduz numa estatueta de reconhecimento e também num olhar do governo federal para aquelas ações. Como fazer a inscrição? Entra no site www.sdh.gov.br e na própria página do site tem uma bandeira com o nome Prêmio Nacional em Direitos Humanos onde a pessoa clica e já vai diretamente ao edital. No edital está a ficha de inscrição onde a instituição ou a pessoa pode se inscrever. Como que foram as outras edições desse prêmio? Até então, nós tivemos sempre um grande número de inscrições do prêmio na seguinte tradução, no nosso ponto de vista. O prêmio traduz que a sociedade civil se mobiliza, se organiza na prática em direitos humanos. Todas as edições a gente teve participação em todas as temáticas. Então, para nós, é um reconhecimento que o governo faz à sociedade brasileira que se envolve com direitos humanos. Obrigada, coordenadora, pela entrevista. Mais informações no site da Secretaria de Direitos Humanos. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de setembro. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Acessar a internet, aplicativos, enviar fotos e vídeos. O número de pessoas que usam o celular aumenta a cada dia. E a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, já aprovou uma licitação para expandir a internet 4G no Brasil. A quarta geração de celulares deve chegar a lugares mais distantes, como na Amazônia, por exemplo, e com preços menores. Neste mês, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou a licitação que vai expandir a internet 4G no Brasil. Essa é a quarta geração de celulares e o foco é na transmissão de dados, como envio de vídeos e fotos. No leilão, serão oferecidos seis lotes. Três deles têm abrangência nacional. O serviço de 4G é prestado no Brasil desde 2013. De acordo com a Anatel, a tecnologia vai levar telefonia móvel e internet de alta velocidade também às áreas rurais. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu aqui no Palácio do Planalto com o presidente mundial do Grupo Telecom Itália, Marco Patuano. O executivo veio reforçar o compromisso da empresa com investimentos em infraestrutura e prestação de serviços de qualidade na área de telecomunicações, em especial com a internet 4G. E de acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, a expansão desta banda larga aqui no Brasil vai permitir a cobertura de longas distâncias a um custo menor. Vai fazer uma diferença extraordinária, porque hoje facilmente você encontra pessoas que pagam 600 reais por uma conexão de 256 kilobits. Isso vai cair para a faixa de 25, 30 reais por mês, conexões com mais de um mega. Nesta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Tinta à 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 Tinta . Tinta à 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 Tima Tinta à Tinta à Tinta à Tinta à Tinta à Tinta. Obrigado.